Olá, sejam bem-vindos ao Show do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na semana do campeonato estadual mais disputado do Brasil. Caiu! Bruno Pivete não resiste a derrota para o Barra e deixa o comando da Chapecoense. Fica para a volta! Tanto Havaí e Criciúma como Concorde e Brusque empatam sem gols e deixaram a decisão aberta para os jogos de volta. Líder geral! Melhor campanha da primeira fase. O Hercílio Luz derrotou o Figueirense fora de casa e se aproximou da vaga na semifinal. Belos dribles, grandes defesas e, claro, todos os gols da rodada. E você vê tudo agora no Show do Catarinense. Toca um pouquinho mais atrás, boa movimentação da equipe do Havaí. Passe do Giva na direita. Thales Olex já deu passe à frente. Olha como chega o Havaí no cruzamento para a área! Afastou a defesa, deu sobra de fora, vem o chute e pega, Gustavo! Mostrando que vem com vontade ali, o Thiago Rosa bateu na bola, o Gustavo defende, deu o rebote. Thiago Rosa colocou na frente e disparou! Thiago Rosa bateu, cruzado! Vai para fora! A movimentação do Éder. Éder olha, encara, toca, se manda dentro da área. Olha o Éder com condições de finalizar! Pega o Alexander! O Criciúma, olha a movimentação do Éder, que interessante também. Já tocou de lado, se arma o Havaí mais uma vez. A inversão da jogada da direita para a esquerda, a bola longa, Thiago Rosa. Bom domínio, encara a marcação, cruzamento! Viu para a bola, com a perna direita levantou, toque de cabeça! Ele nem sobe, ele se movimenta, busca o canto e faz aquela cabeçada de manual, né, Jameli? Para o gramado, para pegar força e buscava o canto direito! Em cobrança de escanteio vem o levantamento bem fechado, toque de cabeça! Mais uma vez a cobrança e o toque de cabeça do Rodrigo no canto! O Alexander foi buscar, olha só! Quem é que vai para a cobrança? Marcelo Hermes com a perna esquerda! Que belíssima defesa! Espetacular! De mão trocada! Dá um papá na bola! Uma cobrança bem efetuada pelo Marcelo Hermes por esse ângulo, fica aí! A forma de... vamos ver... Cruzamento, toque para o gol, para fora! Começa a se animar, né? Olha o Roldan, tentou um tapa, a bola vai chegar na área, grande fita, pintou! Salve em cima da linha, defesa! Ficou, assim, muito provável, vamos ver aí no replay. É, estava com o jogador... o jogador estava com o braço aberto, né? Era o Rodrigo, né, jogado. Cabecei do Lucas Oliveira. É, e acaba bloqueando. Ele está até pedindo falta, né? Ele já está caindo ali do movimento do braço aberto, ele... Aí no gigantão das avenidas se mexe ali o Adilson, bateu! Gol! Gol! Barra! Adilson Bahia, número 31! Na marca dos 31, para 32 minutos no primeiro tempo! O Ney olhou para a área, levantou... Subiu! Vai escorar ali a defesa, a bola cai no meio, chute para o gol! Acho que a barreira está próxima. Neto bateu para o gol! Espalma, Everton! Tirou para o meio... O Ceará abriu... Marcelinho... Ih, é liso! Escapou, bateu, golaço! Gol! Laço! Do Barra, Marcelinho, número 18! Na marca dos 46 do segundo tempo! Acompanhando... Parece até uma faixa ali... Um Grêmio... A gente vai tentar ficar de olho. É o Brusque! Se mandou, deixou geral na ação da Andy, Jamerson vai pelo meio, carregou, olha o chute no travessão! Faz o corte, Miguel! O Cláus Silva... É o dano do oeste, com bastante liberdade! Linda a tabelinha, deu certo! Aresa riscou de longe para fora! Pezinha! Pezinha! Aba pelo meio! Juliano! Linda a triangulação! Miguel levantou na Grandiara, tentou pegar de vôleio para fora! A grande final da Supercopa, menina de futsal, hein? Aí, mais um cruzamento da Grandiara, fez o corte por ali, Jansson! Juntou com o Brusque, Jamerson, meio com o Rodolfo! Jamerson, bastante marcado, vai carregar... E escorregou, vacilou, deu para o Eduardo, chute para o gol, defesaça do Matheus Nogueira! Cinco horas, daqui a pouco tem o Figueirense e o Eresil Luz, o Eresil Luz que foi o líder do Campeonato! Olha essa grande defesa do Rafaela! E aí, ó, vem com tudo, concorda para cima, Cezinha! Quase gol contra! A partida fez o gol para cima do Catarinense, e aí o Figueirense baixou a campura! Olha o tapa frente, que bom chute, cruzado para fora, passa aqui, passa perto! Outra passagem, pode de fato quebrar a marcação! E tá aí, vem para cima o galo do Oeste, defesaça do Matheus Nogueira! Vamos brilhar! Aí o Rui, vem para cobrança do escanteio! Essa bola desviada e quase mais um gol, um gol contra! Dá para frente o número de 16, Bruno Ré, Bruno Ré! Ô, ô, o Santana é grande de ar, o cabeceio, ajeitou, deu certo, tentativa, tocou para trás! O Rui ajeitou a bola, pegou de primeira para fora! Outro ovo de saída, olha a bola esticada, veio o André, bateu! Gol! Gol! Do Ercílio Luz! André, honra a camisa número 9! Duas saídas erradas! Na primeira o André perdeu! Na segunda ele não desperdiçou a bola, ainda tocou no Gasparotto e foi para o fundo da rede! Abre o placar o Ercílio Luz, o André tá cheio de vontade! Um para o Ercílio Luz, zero para o Figueira, o Gasparotto falhou nessa, Rafael Oliveira! É, ele faz o mais difícil de chegar a tocar na bola, né? Era defensável! Bola lançada aqui pelo lado esquerdo! Olha o levantamento para o Rainha! Para fora! Bateu um pau na bola, ela foi à direita do Gasparotto! Belo toque dentro da área, olha que bela triangulação, cruzamento, chute para fora! Chega com muito perigo para o do Paraíba, girou para bater essa bola, essa bola passou à esquerda do Fernando Castro! Olha que grande jogado, chute lá atrás! Uma bolaça na trave, a gente vai ver de novo, ó! Aqui, Maria, passou por dois jogadores, um tirombaço! Essa o Fernando Castro já tinha ido, hein, Rafael? É, ele foi bem demais nesse giro rápido, né? O escanteio levanta muito pra lá! Ali o toque de cabeça aqui, defesa do Gasparotto! A bola ainda voltou, o Rainha tentou! E aí, na sequência, o Arthur marca a falta! Aí foi uma boa reação do goleiro, aí a falta! É, foi mesmo! Nessa dividida! Foi mesmo que houve uma carga, né, Rafael? Isso! Viverência ainda acredita nesses minutos finais, cruzamento para a área! Tira a zaga, olha o chute de longe para fora! Olha de novo, ó! A zaga afastou, chegou batendo forte! Fala, rapaziada! Começando mais um lance forte da rodada, e é o seguinte, agora já começaram as quartas de finais, tá ficando sério o negócio! É mata-mata, é o monstro do mata-mata! E aí, no mata-mata, me diz uma coisa... Hã? Quem é que mata e quem é que morre? Não dá pra saber, depende, vai depender do jogo! Mas é o seguinte, no jogo entre Barra e a Chapecoense, a Chapecoense estava escutando aquela música do Raça Negra! Qual? Então me ajude a segurar o Barra! E aí, conseguiu segurar o Barra? Não segurou o Barra, tomou de 2 a 0! E outra, o técnico da Chapecoense também não segurou o Barra e foi demitido! Foi o pivete? Isso, agora é o Argel Fux! Ah, legal! Que não sei se gosta de pagode ou do Raça Negra! Mas então, nesse jogo aí estão comentando uma coisa, né, sobre o lance forte da rodada, já que a gente tá falando do lance forte da rodada! Sabe quando tu vê assim, meu time não tá fazendo o que precisa ser feito? Sim! Eu vou resolver tudo sozinho! Certo? Sei, claro! É que nem assim, ó, quando a tua mulher te pede, arruma a cama aí! Aí tu vai lá, arruma a cama, mas não tá do jeito que ela gosta, então deixa que eu faça sozinho! E ela arruma! Que tu não sabe fazer! Exatamente! Então foi isso que o Marcelinho fez, não foi que ele fez a cama! Não, ele não fez, não! Não! Ele foi lá e fez tudo sozinho, do jeito dele! Pegou a bola, saiu correndo e meteu esse tirambaço aí que foi um golaço do Barra! Conta o Chapecoense, olha só! O Ceará abriu, Marcelinho, ih, é liso! Escapou, bateu, golaço! GOOOOOOOLAÇO! E esse é o lance forte da rodada, um abraço pra todo mundo e vai fazer a cama que tu não fez hoje! Isso! Eu vi lá! E eu vou tentar segurar a Barra, que é gostar e amar o Campeonato Forte Atacadista 2023! Valeu! O Barra garantiu uma vantagem importantíssima pro jogo da volta e o segundo gol no finzinho do segundo tempo foi uma pintura do Marcelinho! Saiu da marcação, carregou e mandou um chute certeiro de fora da área, indefensável pro goleirão! Que chute no camisa 18! Confira no replay! Parabéns, Marcelinho! O gol da rodada é seu! Se o jogo acabou em 0x0, foi por causa de um lance espetacular do goleirão Alexander! Quase aos 48 do segundo tempo, o Marcelo Hermes cobrou uma baita falta, mas o Alexander se esticou inteiro e buscou no cantinho! Confira de novo no replay! Que maravilha! Parabéns pela defesa essencial! E o Eduardo foi o responsável pelo lance mais plástico dos jogos de ida das quartas de final. Dominou bonito e deixou a marcação na saudade com esse lindo drible de corpo! Confira de novo a ginga do camisa 9! Que beleza, Edu! O jogador mais valioso da rodada Betway foi o André, que balançou as redes para o Ercílio Luz. Com o seu gol, o Ercílio garantiu uma vantagem importante para a partida de volta das quartas de final. André abriu o placar logo no início do jogo com esse gol. A defesa bobeou e quando caiu nos pés dele, o camisa 9 não perdoou. Parabéns, MVP! Vamos agora ouvir o que o André falou após a vitória do Ercílio Luz sobre o Figueirense. Fala, craque! Boa noite a todos! Primeiramente, queria agradecer a Deus pela vitória e pelo resultado que tivemos aqui hoje. E, cara, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Como foi? Enfrentamos uma grande equipe, que é o Figueirense. E o jogo é um jogo muito difícil e agradecer a Deus por esse resultado, né? Foi um resultado muito bom para nós. Agora é descansar, que quarta-feira tem mais e vai ser outro jogo difícil lá em Tubarão. Sabemos da qualidade deles. E assim ficou o chaveamento do Catarinense 2023. Saberemos os classificados para a semifinal ao longo da próxima semana. O Criciúma decide a vaga em casa contra o Havaí na terça. O Barra vai para Chapecó na quarta-feira, com a vantagem de dois gols no jogo de ida. Ainda invicto, o Brusque recebe o Concórdia para chegar a mais uma semifinal. O Figueirense visita o Ercílio Luz, precisando reverter a derrota no jogo de ida. O nosso bolão do Catarinense continua pegando fogo. No final da décima rodada, esses foram os donos dos palpites mais certeiros que conquistaram o topo da tabela. Acesse ngames.nsports.com.br e faça suas apostas. E por hoje é só no nosso show do Campeonato Catarinense. Nos vemos na próxima rodada.